Olá pessoal, Ayrlon Jaques aqui. Eu estava assistindo um vídeo do Verdun, onde ele meteu o pau no mestre Marcelo Brigadeiro, botou uma foto lá para tentar diminuir o cara, chamou de cu de cachorro, chamou de fantasma da arte marcial. E o que eu queria falar para vocês sobre isso? Tem uma coisa chamada corporativismo. A gente não vê advogado falando mal de advogado, a gente não vê médico falando mal de médico, um protege o outro para proteger a profissão. E na arte marcial, infelizmente, a gente não vê isso. A gente vê atleta falando mal de atleta, técnico falando mal de técnico, e a gente esquece muitas vezes que acha que está falando só para o nosso público, inclusive na internet, e a sociedade inteira está vendo isso. E no podcast do Verdun, eles acusam o mestre Marcelo Brigadeiro de falar mal dos outros e tal, e eu fui olhar outros vídeos dele ali, ia chamando os outros de cu de cachorro, tem alguns que ele elogia, ou é bom ou é cu de cachorro. Então, pô, o cara é um nome na arte marcial, uma pessoa respeitada, chamando outro colega da profissão de cu de cachorro. Cadê o corporativismo? Cadê a proteção da modalidade, da luta, do esporte, da arte marcial, profissionalismo? Não existe. Pessoal, para quem não conhece o mestre Marcelo Brigadeiro, é um cara que faz projeto social há 30 anos, sabe? Só para dar um exemplo para vocês, eu tenho aqui um projeto social que está aí também, há mais de 30 anos, só de CNPJ, eu acho que já tem uns 30 anos, e a gente dá aula de Kung Fu, de boxe chinês, de jiu-jitsu, luta livre e tal, e quando um atleta está começando a ficar bom, que a gente vê que tem talento e tal, a gente liga para o mestre Marcelo Brigadeiro, o mestre está para receber o menino aí, o menino é pobre e tal, e não foi um ou dois atletas que a gente fez isso, foram dezenas de atletas. Se eu for falar nome aqui, tem o Guilherme, tem o Lucas Leandro, o Lucas Mosquito, o Tonho, o Lorenzo, a Karine, e vai, sabe? Nunca cobrou nada. Irmão, pode mandar, não tem, já que tem uma pendência aqui, já que dá para mandar, mas tem que acertar tanto. Nunca. Sempre totalmente gratuito. Esses meninos treinaram lá anos, anos e anos. É um caminho que a gente tem para tentar profissionalizar, esse gurizada que vem de comunidade carente e tal, fora o trabalho social que ele faz lá. Aí vai chamar um cara desse de cu de cachorro, pô, ele falou fantasma da arte marcial. Eu vou contar uma outra história para vocês rapidinho, que eu e o mestre Marcelo Brigadeiro, a gente foi do SED, Conselho Estadual de Desportos, que é um conselho do governo do estado de Santa Catarina, num mandato de dois anos. E certa vez eu estava indo com ele para Jaraguá do Sul, para uma reunião do SED, e o telefone do cara não parava. Era a cara da Arábia Saudita, era a cara do Japão, era a cara da China, era a cara da Rússia, ligando para ele, pedindo para ter atleta e tal, e o cara desenrolando ali um inglês perfeito. Aí como que um cara desse é um fantasma da arte marcial? O mestre Marcelo Brigadeiro é um grande lutador, eu nem discuto isso, mas se aposentou cedo por lesões na coluna e tal, e não chegou a lutar MMA profissional e tal, defendeu a arte marcial dele. Mas nem sempre um bom lutador é um bom professor e vice-versa, galera. Eu conheço um cara aí que é campeão mundial, que é um grande atleta, foi um grande lutador e nunca construiu um atleta, nunca pegou um cara que não sabia nada e transformou num campeão. Arte marcial é estudo, é uma ciência. Então não é só tu ir lá no ringue e lutar, tu tem que estudar aquilo ali, aprender, sabe? Experiência, anos e anos e anos. Então não é bem assim, chegar e chamar um cara de cu de cachorro só porque não é do clubezinho dele. Então assim, o recado que fica é para o Verdun, não sei se esse vídeo vai chegar nele ou não. Com certeza ele não me conhece, provavelmente deve pensar porque quem ele não conhece é cu de cachorro para ele. Mas bota um pouquinho a mão na consciência, pensa o quanto de mal tu está fazendo para a arte marcial criticando colegas da profissão sem corporativismo, sem proteger a arte marcial em si. Esse tipo de crítica, esse tipo de conversa, a gente faz as portas fechadas entre a gente, entre o pessoal. Não vai para a internet chamar um técnico de fantasma, de cu de cachorro. Isso aí está muito errado, galera. Está muito errado. Espero que ele reveja esse canal dele porque nem tudo vale pelo view, pelo dinheiro. A arte marcial tem que estar sempre em primeiro lugar. E a gente parar com isso aí. A arte marcial é uma coisa importante, é uma ferramenta que é usada, inclusive, para projeto social, como o mestre Marcelo Brigadeiro faz. E não para isso, para estar sendo arrastada na lama, nos podcasts da vida. Valeu, galera. Braço do Jax. Us.